O inverno começa com frio e chuva no Rio Grande do Sul. Na metade norte o céu permanece encoberto e as pancadas de chuva podem ser fortes em algumas áreas. Já nas demais regiões a sexta-feira alterna entre aberturas de sol e chuva fraca. E as temperaturas seguem baixas em todo o estado. Tempo chuvoso na região metropolitana, mínima de 12 graus na capital. O dia fica instável no litoral sul, máxima de 15 em Pelotas. Chove ao longo do dia também em Vacaria na Serra Gaúcha, faz 8 graus no amanhecer. Dia fechado e com precipitações na região central, mínima de 12 em Cachoeira do Sul. E a sexta-feira ainda pode ter pancadas rápidas na fronteira oeste. A máxima não passa dos 14 graus em Itaqui.